E aí, seus do pântano! Tudo bem com vocês? Galera, eu tô rocaço! Tô muito roco de tanto da aula, mas eu não esqueci de vocês. Eu não poderia deixar de colocar mais uma videoaula pra vocês. Então nós vamos fazer uma questãozinha do IEF de Pernambuco 2018 sobre análise combinatória. Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. É muito importante você deixar esse bendito desse like aí, cara. Ajuda demais o canal, beleza? E olha só porque você vai deixar o like. Vou te dar uma coisa agora que você vai falar assim, não, tem que deixar o like pro eu ler mesmo, velho. Na descrição eu coloquei uma lista de exercício gabaritada e com a resolução comentada de cada questão de vestibular e ENEM que tá lá nessa lista de exercício sobre análise combinatória. É pra você estudar e estudar muito e de graça resolvendo lista, a mesma lista que eu dou no cursinho preparatório. Lá no cursinho. É a mesma coisa, só que pra você de graça aqui no YouTube. Beleza? Então não vacila, deixa o seu like aí pra nós. Bora fazer a questãozinha? Partiu! Partiu a aprovação, galera! Partiu a aprovação! IEF do Pernambuco 2018. Para os alunos do curso de Computação Gráfica do Campus Olinda, eles estão desenvolvendo um vídeo com todos os anagramas da palavra carnaval. Então peraí, peraí, peraí. Vamos marcar esse negócio aqui pra gente entender. Nós queremos fazer os anagramas. Presta atenção no que eu vou te dar a dica aqui agora. Falou de anagrama? Falou. Então não preciso nem ler o restante da questão. Eu já sei que isso está se tratando de quê? Permutação. Eu, pelo amor de Deus, me lembro o que é permutação, porque agora eu esqueci. Permutação é você trocar as coisas de lugar. Isso é permutar. Trocar de posição. Quando eu falo de anagramas, eu quero trocar de lugar. Quem? As letras. Ele não está falando da palavra carnaval? Então ele está falando assim, eu quero pegar essas letras que formam a palavra carnaval e eu quero trocar elas de lugar. quantas palavras, tendo sentido ou não na língua portuguesa, eu vou conseguir fazer. É isso, tá? Muito bem. Só que aí, a gente sabe que é permutação. Show de bola. Mas será que é uma permutação simples? Ou será que é uma permutação com repetição? E eu te falo. É uma permutação com repetição. Professor, como é que você sabe disso? Simples. Olha para a palavra carnaval. Está repetindo ou não está repetindo as letras? Olha a letra A lá para você ver. Você colocou no K, no NÁ e no VÁ. Não é? Tudo então está repetindo a letra A. É uma permutação com repetição. Vai, professor. Quando tem repetição e quando não tem repetição, são jeitos diferentes de fazer? Com certeza. Na descrição, eu vou deixar para você a explicação desses dois conteúdos. Permutação simples, permutação com repetição. Essa aula aqui, eu vou focar na resolução do exercício de vestibular, porque é o propósito dessa aula de K. Essa aula aqui, tá bom? Então, vamos lá? Permutação com repetição. Como é que eu resolvi isso? P. Bora ver. Quantas letras você tem? Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você tem oito letras, ok? Só que estão repetindo três vezes a letra A. Então, aqui embaixo, você escreve o total. São oito letras no total. Aqui em cima, você escreve o quê? Quantas vezes está repetindo? Ou seja, aquilo que repete. Beleza? Estou escrevendo aqui para você entender 100% do que nós estamos fazendo. Professor, como é que eu vou fazer essa conta agora? Agora você vai calcular ela para mim. Lembra? Você pega o cara que está embaixo e joga ele para cima. Fatorial. Você pega o três que está lá em cima e joga ele para onde? Para baixo. Também fatorial. Professor, é como se estivesse fazendo um cruzado aqui. Um cruzado. E mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É isso aí, assim. Tá? Aquilo que está embaixo joga para cima. Aquilo que está em cima joga para baixo. Pronto, acabou. Essa é a história. É assim que funciona. Beleza? Agora, galerinha, o que você tem que fazer para resolver essa questão? Você tem que fazer essa conta oito fatorial dividido por três fatorial. Bora fazer ela? Como é que você desenvolve isso daí? Oito, que é o próprio número, vezes sete, vezes seis, vezes cinco. Fatorial é isso. É você ir multiplicando o próprio número, oito, por todos aqueles que vêm antes. Só que eu vou parar aqui no três fatorial. Por que eu vou parar no três fatorial? Porque na parte de baixo também tem um três fatorial. E aí a gente pode chegar aqui, ó, colocar uma caneta preta e falar assim, ó, Lau, Lau, já era, meu parceiro. Já foi embora. Com Deus, não te quero mais. Então, agora é só fazer essa continha básica aqui, ó, oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro. E aí você consegue, então, a sua resposta da permutação, tá? Da permutação não é o final da questão ainda. Bora fazer essa conta? Então vamos lá, então. Quatro vezes cinco é vinte. Vinte vezes seis dá cento e vinte. Cento e vinte vezes sete. Vamos fazer lá? Eu te ajudo, ó. Vamos acompanhando aqui comigo, ó. Cento e vinte vezes sete. Vai ser sete vezes zero, zero. Sete vezes dois, quatorze. Sobe um. E sete vezes um, sete, com mais um, oito. Então deu oitocentos e quarenta. Só que eu tenho que multiplicar isso ainda por esse oito aqui, ó, galerinha, ó, que faltou, tá? Vamos multiplicar ele por oito agora e a gente vai encontrar o nosso resultado parcial. Zero vezes oito dá zero. Por que eu estou escrevendo oito aqui, cabeção? Zero. Oito vezes quatro, trinta e dois, sobe três. Oito vezes oito, sessenta e quatro, com três, dá sessenta e sete. Então quer dizer que ficou seis mil setecentos e vinte. Só que ele está dizendo o seguinte, olha só pra você ver, ó. Vamos terminar de ler a questão. Vamos terminar de ler a questão. Ele falou assim, ó. Esse anagrama, ele será mostrado durante meio segundo na tela. Ah, então peraí. Cada um desses anagrama aqui, meu parceiro. Cada um desses anagrama, ele vai ser mostrado na tela por meio segundo. Quando eu falei por meio segundo, eu estou te dizendo, então, que é pra você fazer o que com isso? A multiplicação. Então nós vamos multiplicar isso daqui por meio. Então vamos lá, então. Seis mil setecentos e vinte multiplicado por meio vai ser a metade desse valor. Quanto que vai dar a metade disso daí, hein? Bora ver? Olha só. A metade de seis mil setecentos e vinte vai ser três mil trezentos e sessenta. Três mil trezentos e sessenta. Muito bem, ó. A metade de seis mil é três mil. A metade de setecentos e vinte é trezentos e sessenta. Beleza? Três mil trezentos e vinte. Esse, então, vai ser a duração do tempo que vai ficar exibindo todos esses anagramas. Agora é o seguinte. Se você olha para as alternativas, nenhuma está em segundos. Porque esse tempo aqui está em segundos, ó. Era meio segundo, então três mil trezentos e sessenta também está em segundos. Mas lá só tem minuto e hora. Então bora ver? Como que eu faço para transformar esses segundos aqui para minutos? Eu vou fazer do lado de cá agora, gente, ó. Três mil trezentos e sessenta. Eu vou dividir por sessenta. E assim eu consigo encontrar o meu resultado em minutos. Então eu estou convertendo segundos para minutos. Fazendo o quê? Dividindo por sessenta. Tá bom? Quando você faz essa conta três mil trezentos e sessenta dividido por sessenta, então você vai encontrar o gabarito da sua questão. E nesse caso, então, vamos ver quanto que vai dar. Pode cortar esse zero com esse zero. Vai ficar, então, trezentos e trinta e seis dividido por seis. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Só para ficar um serviço completado para nós. Então vamos lá, ó. Cinco vezes seis dá trinta. Sobra três. Desce o seis. Então ficou seis, ó. Seis vezes seis que dá trinta e seis. E aí deixa o seu resto zerado. Maravilha. Então quer dizer que são cinquenta e seis minutos. Esta é a resposta da questão do IF de Pernambuco. Cinquenta e seis minutos é o quê, gente? Menos de uma hora. Esse é o gabarito nosso. Letra B. Matamos a questão. Ele fez aqui um apanhado de permutação com repetição. Depois ele pediu para a gente multiplicar por meio, porque só ficava meio segundo ocupando a tela lá da animação no computador. E depois ele pediu para a gente passar esse tempo de segundos para minutos. Então, galerinha, show de bola de questão. Ela não é uma questão de Enem, mas faria todo o perfil de uma questão de Enem, tá? Questão ótima lá do IF. Sensacional. Então faz o seguinte. Vai lá na descrição. Estuda a lista de exercícios que eu passei para você. Beleza? Resolve tudo, cara. Assiste as videoaulas que tem lá de resolução das questões. Pratique bastante. Beleza? E aí coloca o seu comentário. Quero conversar contigo, pô. Conversar comigo. Vamos bater um bate-papo bacana. Manda mensagem lá contando de onde você é, que cidade que você mora. Essa voz feia minha que eu estou com rouco, que eu estou rouco hoje de tanto da aula. E, sei lá, coloca qualquer coisa, comenta. Coloca um kkk, não sei. Coloca um comentário lá que eu quero falar com você, belezinha? Então é isso, galerinha. Deus te dê juízo. Deus te dê sabedoria. E até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau.